9 de janeiro de 2022, bom dia, excelente segunda-feira, excelente semana pra você. Olha, se tem uma terra complicada de se caminhar, de se transitar, é esse tal de YouTube, né? Uma das plataformas digitais que, na minha opinião, apresentam uma complexidade diferente das outras. A relação que as pessoas estabelecem uma com as outras aqui é diferente de tudo que você possa imaginar. É diferente de você ver apenas os melhores momentos nos stories do Instagram, ou de você ver as postagens das coisas mais belas lá no Facebook. Mas não, aqui no YouTube, muitas vezes, a gente se aproxima de uma maneira até muito perigosa da realidade das pessoas. E gente, existe gente de todo tipo, como dentro do YouTube, como fora do YouTube, como na vida real, como na vida virtual. Existe gente de todo tipo, de toda forma. Existem pessoas que entendem uma aproximação sincera, uma tentativa de bom relacionamento. Eu sei que muita gente diz que amizades virtuais não existem, eu discordo. Eu discordo, eu acho que relacionamentos amistosos, relacionamentos de urbanidade, de gente que se dá bem com educação, pode existir em qualquer lugar da vida. Então, algumas pessoas no YouTube entendem essa aproximação, compreendem essa preocupação, que muitas vezes pode tomar alguém que te acompanha, porque é óbvio, você só vai se aproximar de quem você simpatiza, por quem você desenvolve algum tipo de afinidade ou compaixão, seja aquilo que for. Algumas pessoas vão entender esse tipo de aproximação como algo viável, como algo possível, como algo humano, para além da plataforma, sobre temas que às vezes vão além da plataforma. Mas tem outras pessoas que vão ser espertas, vão fazer o uso daquilo, vão fazer o uso da tua amizade, vão fazer o uso daquilo que você revela, daquilo que você divide no particular da tua vida. E essa é uma das razões pelas quais jamais fiz explanação em qualquer um dos meus canais, e jamais vou fazer explanação. Porque se tem gente aqui que não tem valor algum, ele não tem valor algum pelas coisas que apresenta nos seus vídeos, que apresenta na plataforma. Acho que ninguém precisa dar uma de polícia federal e sair investigando a vida das pessoas, o que é realmente horrível, pavoroso. E tem gente que curte, pega essas informações, pega essas tentativas de aproximação e faz uma limonada no sentido de tentar tirar visualizações disso e tal, etc. Ponto. Eu estou na minha nos últimos dias. Eu acho que pessoas que, por mais que você tente alertar, não se ligam, não entendem, eu acho que essas pessoas têm que experimentar na sua própria pele, que tentar surfar, né? É literalmente o termo é esse, é tentar surfar na polêmica, tentar aproveitar pra tirar... Porque é isso que acontece. Desculpa, gente. Não achem que alguém gosta de ter sua vida exposta, não achem que alguém acha bonita e sua vida escarafunchada, ser massacrado, ser esplanado, ser resenhado em todos os canais. Não acredite. E faz isso por amor, não. Faz isso por visualização, né? É um... Digamos assim, é uma personagem, é um personagem, são pessoas que se apresentam como personagens e surfam. Fazem do limão, digamos assim, uma belíssima limonada. Pois bem, até aí todo mundo já sabe, até aí todo mundo já conhece essa minha opinião. Vamos falar agora o que realmente importa. Agora a minha pergunta vai pra algumas pessoas que se sentem grandes resenhadores da internet. Até que ponto vocês iriam pra intimidar uma pessoa, né? Você perceber que alguém entrou na onda, que alguém está sofrendo, que alguém está fazendo oposição a você, beleza, isso traz visualização, tal e coisa. Mas a maldade das pessoas vai até que ponto, né? Quando você ameaça alguém, olha, eu vou te processar, vou colocar meus advogados nas suas pernas, eu vou destruir você, embora eu seja uma pessoa muito amorosa, muito boa, tal e coisa, mas eu te dou um tempo pra que você reflita, tal e coisa. E logo depois você tenta dar e entender que você está mais perto desta pessoa do que ela possa imaginar. Ou que você teria mais acesso a essa pessoa do que ela possa imaginar. Vocês já pararam pra pensar nisso? O nível de maldade que uma pessoa, sei lá, se psicose, se transtorno de personalidade antissocial, se psicopatia, mesmo num meio digital, uma pessoa precisa ter. Pra avançar dessa forma na intimidação, fica de olho. Eu não apoio esse tipo de situação. Acho que esse tipo de situação precisa ser denunciada. Sim aos resenhistas, sim à brincadeira, sim a faturar em cima dos problemas, sim a fazer do seu limão uma limonada. Mas não. A vexatória intimidação. E aquela intimidação mais suja. Uma suposta intimidação pelo suposto poder do dinheiro. Bom dia a todos.